E aí galera, beleza que é o Clásio? Volto com mais vídeo aqui para o canal de comandar Kworkship e galera olha só bebop evoluiu e o Locke também velho aqui gerar nível 38 Só mostrar aqui, não aprenderam nem um golpe interessante e o interessante que é Reckless, habilidade do bebop que aumenta o golpe de recoil, tipo Taken Down, Double Edge e tals aí E os outros não aprenderam golpes novos, só o Locke aqui evoluiu né, veio com a mesma habilidade Ficou aí e ele aprendeu Energy Ball, que é uma boa vou, vou manter nele, ah não, foi Energy Ball não, foi Horn Elite Que se você dá um ataque aí num pokémon, você recupera a vida né, pega um pouco da vida dele e o Silver aprende aqui em um Blast E no lugar do bebop, eu já peguei meu corpo, lembrando aí se você falar aí com essa enfermeira, seu jogo buga tá galera Olha só, eu peguei um Horse aqui velho, é só ver a Damage, vou colocar ele aí que com certeza tá com sua habilidade Então, mas aqui ele não vai ficar agora, depois eu vou dar uma treinada nele em off, pra ele entrar na equipe aí Então eu acho que eu vou tirar só, só o coisa mesmo, assim que tem um item Surface, terá isso aqui, tirar só o bebop da equipe, os outros eu não vou tirar É, pega um Black Belt, deixa eu ver o que é que faz o mesmo aí Black Belt aumenta o golpe disputado, então eu já vou colocar aqui no Jiren Porque já lá, perdi evoluir aí né, e eu pego o Horse aqui ó, pescando aqui Pronto mesmo, peraí, deixa eu pegar pra baixo Porra, pra gente é mesmo Ah não, vou ter que voltar, velho Se eu não me engano, ah, eu tenho que voltar lá atrás Então eu acho que vai tá formado, eu não vou colocar mais um pouco mais não Vou só tirar aqui o bebop e colocar o Horse e se alguém saber onde tem o Nameheader Aquele velhinho que nomeia os Pokémons Fala aí pra mim pra eu colocar o nome aí no Sylveon e no Horse lá Então galera, eu vou até que concorde, velho Quando eu chegar no local que a gente tem que ir, eu volto aí Volto aí aqui galera, estamos aqui na cidade do segundo ginásio, velho Que é pra cá, lá onde a gente enfrenta o Gold aqui ó Pra cá, olha só, pra cá, pra cima, pra essa rota que a gente não poderia acessar, né Assim, deixa eu falar aí, porque eu resolvi colocar o, tem um item aqui Colocar o Horse aí no lugar do Hydreigon e no lugar do Corpus Porque o Hydreigon, eu não sei o que acha ele aí E também o Horse já era um dragão que já tava mais perto aí pra gente usar Também eu ia usar o Kingra lá na série de Pokémon Flora Sky Rebirth Aí só que eu já tinha até pegado, tinha evoluído bonito lá Aí eu resolvi parar a série, porque tá, tinha um bug lá que a gente entrava no No, mano, no Pokémarket, então eu resolvi parar lá, lá e ratear até ele Então, bora com ele nessa série aqui, velho Eu acho que eu vou, ah sim, o nome lá eu tinha que colocar de Poseidon Então eu acho que eu vou colocar o nome dele aqui também de Poseidon aí Pra ficar igual de lá E ele, assim, falei né, que já tinha vindo com Adamant, é, batalha em dupla Vou levar logo geral aqui Pô, velho, quando eu tô, tô gravando de dia, não sei se tá pegando aí Durante o dia, velho, porque que os galos ficam cantando aqui, velho Aí pega o barulho Então é melhor gravar a noite mesmo Mas só que aqui já tava, não tinha ninguém em casa Já aproveitei logo pra gravar aí Então acho que se eu colocar a música de fundo não vai pegar o barulho aí Pô, velho, eu tô usando a Rock Slide pra aqui, velho Não, faz a mínima necessidade aqui Tracer Army aqui eu acho que a leva, né É, o Bebop tá até bem fortinho, hein, mas é que eu vou tirar ele e não vou usar ele não Deixa eu perguntar o Vezinho Fungo, deixa eu ver aqui só pra conseguir encontrar É, é, Loaded Não vai rolar Loaded não Falando em todos os locais aqui, né Ah, eu achei que não dava pra mim ter batalhado se eu tivesse arrojado por aquele lado Porra, velho, só esse nível, velho, tá vendo esse pouquinho Nossa, eu sei que ia ser mais, nível mais alto aí e tal A gente tá sendo Ah, dá mesmo que Punch não, velho, usar o Rock Slide Tô indo só com ele que eu já quero evoluir, tá, galera Ele vai evoluir agora no nível 40 Aparei com o Felder Aqui, vai ter bem a pelãozinho, hein Aqui também a música voltinha também, ó Isso aí já tá ocupando Já levar logo aqui Boa, tomou, Cartoon Espero que a gente vai enfrentar o futuro já nesse vídeo Espero que sim, né Boa, pronto, leva o vídeo já Em 26, aí olha o nível do nosso pouco mais Comparado ao deles Vou interagir aqui É o 3D que estou, né Ganhou no vídeo passado, tá, galera Ah, o Red, velho, espere, espere E você que é o Clive? Sim, sou eu, porque Me encontrei com o meu amigo Gold E ele me falou que Você tinha batalhado com ele Então eu que fiquei decidido a batalhar com você também Vamos lá, então É, Harry, go aí Ah, a gente tem começado De colocar do outro Não, Aldebaran não Deixa outra hora aí, ó, Aldebaran Acho que Aldebaran vai permanecer na equipe, né Não, como eu falei Vou tirar só o Bibbop aí Que não vai fazer parte da equipe agora E aí, quando eu colocar o Horst Que já vai ficar definitivo aí Acho que Aldebaran dá pra levar, hein Tem o que acha, né Ah, desse golpe, ele fica um cheio aí É o O, hein Chato demais esse golpe Principalmente com o Eggpon, hein Ah, o bicho tem um Mega Venossauro, velho Ah, e eu também tava prestando atenção aqui, velho Que não tinha nenhum Nossa equipe não tem nenhum Pokémon Mega com Mega Evolução aí, velho Isso que eu prestei atenção aí Mas não tem nada, não Dá pra gente ir de boa Mega Evolução não é tudo aí na equipe Primeiro Army Abaixa a minha Speed Mais tiro sem de dano Vou colocar no lugar desse aqui mesmo Dynamic Punch, velho Deixar de acertar o Dynamic Punch Então, bora com esses aí mesmo Boa O Jiren tá evoluindo, hein Pronto, foi aqui com o Keldr Fortão agora, né Parabéns pela vitória Você é muito forte mesmo Eu vi que você está juntando as Insignias do Ginásio Você vai para a Liga? Sim, com certeza Muito bem, então Vou logo adiantar aqui o Gold E eu também Iremos melhorar treinando bastante Podemos deixar Já estou trabalhando nisso Então tá, nós vencemos em breve Boa sorte É galera aí também Com só o Head aí Como é o nome aqui Floresta Apodio aí Floresta Tree Can Acho que aqui a gente vai pegar os iGuard Se eu não me engano Se eu não me engano Assim, o Mega Bracelete ali, ó Então ele já vai ter um ginásio ali na frente E também a gente vai enfrentar o Alan, velho Aqui Só ver que se ele Na próxima cidade a gente enfrenta o Alan aí Eu com o Guts aí Coloca aqui o Silvan Por primeiro aqui Ó, tipo aí A física aqui tem um item Vou tentar não fazer umas batalhas aí Tem Tropeans aí Gente, é só Tropeans aqui, velho Ah, mais um cara tipo inseto, velho Assim que eu levo logo Pra gerar logo pra vala Assim também aprende o Light Screening Que eu não tinha falado, Silvia Que eu não tinha falado Eu tinha esquecido aí Andurant Esse aqui vai ser Um Blunt acho que leva, né Slash Steel Ela tira bem pouco dano Dá pra levar aí Errou ainda bem A galera E você que tá assistindo o vídeo Até aí Tá gostando Desse seu like For novos, inscreve-se no canal Compartilha o vídeo aí, velho Que já tá me ajudando muito aí Ah, fiz boizinho Pra mim ter colocado ela não É, mas levou De boa Ah, ou depois Ah, um Vicka Volt Deixa eu ver aqui Subbop Depois eu vou ver os temas Que eu tenho pra colocar Em alguns Pokémons aí Pra eles ficarem melhor Porra, ver se esprite Tá horrível ainda Vicka Volt Dele de frente aí Horrível mesmo Pronto, passamos aí Boa nível 40 Pra gerar um nível 40 Já É só o loto Não, tá aí Ah, pra seguir Não, tá Pra pegar o Waterstone Deixa eu ver aqui Não, não tem mais Ah, tem um Ai, viola Deixa eu ver Quem é que não tá No último estágio Não Porra, vai prestar atenção aqui Olha só o girem Voltou pro nível 36 Porra, foi essa Que tava no nível 40 Que merda foi essa, velho Voltou o nível Na eslip também Ah, vem, então agora Eu tenho que treinar mais ele, velho Deixa eu ver Voltou pro nível Foi 36 Olha só aqui, ó Sem dizer o que Quem é você? Quem é você? Ah, agora que eu me lembro Você é o Clive Eu vi a mandado Do professor Ele pediu para te entregar Um instrumento novo Para você usar Nas batalhas Pegue-se por favor É ganhar mega pulseira Galera Já então aí Dá pra gente Mega evoluir Os pokémons aí, né Como eu falei Não tenho nenhum Pra mega evoluir aí Pronto Max Revive Dica ok Grande cristal da vida Ah, esse aqui Poderá mega evolução Se eu não me engano Esse cristal Acho que seja, né Quase ocupando aqui Porra, velho Pouco, mas aqui Não vamos já sair daqui, não Vou tentar fazer Um mínimo de batalha Se possível, né Agora Só achar Tá perto Da gente sair da floresta Aí Interagem aqui Não tem nada, né Bora seguir novamente Não tem nada Olha só Ali tem a pessoa As sprites Também de bals Fiquei Ficou Bem Interessante, velho Engraçado, hein Acho bem grandão Terminando Aqui A gente não batalha A gente não batalha Ainda bem Sério, esse aqui Não falou nada Garota misteriosa Por favor Não tenha Muito tempo Eles estão vindo Me buscar Vou te dar Esse pokémon Você tem que guardá-lo Com todas as suas forças Nunca deixe que eles tomem De você Nunca Recebi um zygarde Pô, já era que os zygarde Eles chegaram Por favor, proteja Pra guardá-lo É, apareceu aí Outro diálogo Só que eu não vou ler Vê que aquela Logadinha tá É, caíram fora daqui, né Só ver aqui A gente pegou, né Vou entrar aqui na cidade Rota Não, aqui é a rota 6 Só quero chegar Rapidão na cidade É, aqui tem um daycare Que é Ah, não, galera Vou entrar aqui por aqui Vou só ver Só vou mostrar aqui O horse Olha só, galera Olha aqui, ó O zygarde O, é Aura Brick A, a célula do zygarde Aqui, né Eu vou Pegar ele com uma nature melhorzinha Vai, que a gente Coloca ele na equipe De uma hora pra outra Aí Vou até tentar pegar A chave, galera Espero gostar do vídeo, velho Sendo vídeo por aqui E Até o próximo vídeo, galera Depois a gente chega na cidade E Fui Tchau